Maria Júlia, não sei quantos anos você terá quando estiver assistindo a este vídeo, mas espero que esteja bem e feliz. Lembre-se que, apesar dos desafios que a vida pode trazer, você sempre tem um lugar seguro para voltar, nosso lar e nosso amor. Eu prometo estar sempre ao seu lado, apoiando e amando você incondicionalmente. Maria Júlia, estamos ansiosos para te conhecer e construir uma vida feliz e cheia de amor ao seu lado. A partir de agora, nossas vidas estarão ainda mais completas com a sua chegada. A partir de agora, nossas vidas estávamos com a sua chegada. A partir de agora, nossas vidas estávamos com a sua chegada. Te amamos para sempre, mamãe, papai e João Pedro.